Saia na frente da concorrência e aumente suas vendas através do Totem de Autoatendimento da Dobbs One. Quer saber como? Então vamos lá! Com o Totem, seus clientes podem realizar pedidos e pagamentos de forma simples e rápida, e ainda assim a necessidade de um funcionário. Passo 1. Cliente escolhe produtos ou carrega a ficha de consumo. Passo 2. Cliente realizará o pagamento. Passo 3. Sistema emite cupom. Com o Totem de Autoatendimento da Dobbs One, você vai acabar com filas no caixa, demora nos pedidos, clientes insatisfeitos, perda de vendas e alto custo de mão de obra. E ganhar muito mais com clientes felizes, velocidade nos pedidos, aumento de vendas, redução de despesas, alto retorno sobre o investimento. Além disso, o Totem de Autoatendimento da Dobbs One moderniza seu ponto de venda e chama atenção atraindo muito mais clientes. Com um design super intuitivo e integrado com o software de gestão da Dobbs One, o Totem é a solução perfeita para acelerar seu negócio. Na Dobbs One você tem a solução completa. Totem de autoatendimento, integração com o software de gestão, implantação e treinamento, suporte e assistência técnica. Até a próxima. Até a próxima.